xalom graça e paz eu sou pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração coração da madrugada oração que vai fazer um milagre para a tua vida eu quero estar apresentando a deus nesta madrugada a sua vida em oração eu quero estar orando pela tua família eu quero estar orando pela tua saúde eu quero orar também pelas suas finanças quero estar apresentando a sua vida para deus para deus te dar paz e tranquilidade em nome do senhor jesus e antes desta oração eu quero trazer uma palavra rema para tua vida que se encontra em primeiro aos coríntios capítulo 10 versículo de número 13 que diz assim não veio sobre nós tentação senão humana mas fiel é deus que vós não deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar amém a palavra do senhor ela está falando aqui que toda a tentação tudo aquilo que nós somos tentados tudo aquilo que nós desejamos que não é vontade de deus isso é uma tentação para nossa vida tudo isso é humano tudo isso é carnal porque deus ele não tenta ninguém deus ele não pode tentar ninguém porque ele não pode ser tentado a tentação é algo humano a tentação é algo do diabo que nos rodeia para nós cairmos e se afastarmos de deus de deus mas deus ele permite que isso acontecer conosco ele não permite que a tentação seja acima daquilo que nós não podemos suportar deus ele permite a tentação sobre as nossas vidas ele não tenta mas ele permite mas ele ele dá sempre para nós o escape deus ele sempre nos guarda sempre ele nos livra de tentações para que nós não tenhamos a queda e ele não permite que aquilo seja maior do que nós possamos suportar a tentação é é algo que faz parte praticamente da nossas vidas nós sempre somos tentados deste mundo nós sempre somos desafiados nesta terra sempre tem algo que vem querendo nos tirar da presença de deus sempre tem algo nos perturbando nos tentando para nos afastar desta comunhão com deus nós temos que vigiar nós temos que orar nós temos que pedir saída para deus e nós temos que suportar estas tentações porque quando nós suportamos quando nós aguentamos essas tentações nós ficamos mais fortes com deus nós ficamos mais perto de deus nós ficamos mais na presença de deus de dado com as tentações há coisas na nossa vida que nós nem precisamos perguntar a deus se é de deus é tentação você sabe que é errado sabe que é humano sabe que é carnal e sabe que aquilo tem uma pitadinha de influência maligna do diabo para nos derrubar e afastar de deus vigie em sua vida tome posse daquilo que deus tem para você é o melhor desta terra deixe aqui nos comentários comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração aqui do canal deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube feche seus olhos coloque as mãos sobre teu coração e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno eu juntamente com esta pessoa entramos o deus em duas santíssima presença nesta madrugada pai nós entramos o deus te buscando te adorando pai buscando a tua face e eu apresento a vida desta pessoa esta pessoa deus que tem sofrido esta pessoa pai tem sofrido ataques tentações do inimigo pai que o nome do senhor jesus o senhor deus livre ela de todo mal que o senhor de saída como diz a sua palavra pai que esta pessoa consiga suportar o deus em sua vida tudo aquilo que tem tentado tirar ela do caminho da paz do caminho de servidão a ti ó deus pai eu também te apresento a família desta pessoa pai que o senhor entre com suas providências com suas providências que o senhor o pai livre de todo mal a família pai que o senhor abençoe a casa e a vida abençoe o esposo abençoe os filhos abençoe o deus em nome do senhor jesus a casa que haja paz e tranquilidade em nome do senhor jesus eu também ó deus te apresento esta pessoa esta pessoa pai que está ó deus sofrendo problemas com sua saúde esta pessoa deus que te clama por um milagre nesta madrugada esta pessoa deus que precisa de uma cura pai que o nome do senhor jesus passe ó deus sobre o corpo sobre a vida e neste momento eu repreendo toda doença todo mal todo tipo de enfermidade lançada sobre a vida desta pessoa caia por terra agora dor sai da vida desta pessoa agora em nome do senhor jesus sai vai embora em nome do senhor jesus eu também te apresento deus nesta madrugada as finanças desta pessoa esta pessoa que tem sofrido na vida financeira esta pessoa que não sabe mais o que fazer pai que o senhor ó deus abençoe a vida financeira que o senhor ó deus abra porta para esta pessoa de a saída financeira que ela está precisando pai esta pessoa a deus que está com causa na justiça que o senhor libere ó pai em nome do senhor jesus cai por terra toda amarração sobre a vida financeira desta pessoa em nome do senhor jesus eu te apresento deus nesta madrugada a vida desta pessoa esta pessoa pai que apresenta aqui nos comentários o ente querido pai que o senhor ó deus que o senhor tome sobre as suas mãos a cada pedido de oração apresentado aqui nos comentários que o senhor entre ó deus com sua providência que o senhor ó deus visite o leito de hospital que o senhor ó deus libere causas na justiça que o senhor ó deus atue poderosamente em favor de cada pedido de oração em nome do senhor jesus é isso que nós dependemos e já te agradecemos nesta madrugada amém e amém deus ele é fiel em tua vida você passa às vezes por apuros dificuldades pelejas nesta terra mas deus deus sempre vai estar do teu lado em teu favor não se esqueça disso não há tribulação não há tentação não há provação que deus não esteja com você seja fiel a deus deus nunca vai te abandonar deus jamais vai te deixar em nome do senhor jesus você já é mais que vencedor você tá com a vitória em suas mãos em sua vida em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho até a próxima oração oração da madrugada milagre urgente deus te abençoe ou 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 ou